Ora então estamos aqui no sítio das lombadas da Punta Delgado e aqui temos então a igreja ali. Vídeo número 2 para todos os verem que realmente nem só quando nos vindo a gente faz um convite também fazemos aqui. Aqui temos então também uma da grande parte do Parque da Floresta de Loro e Silva. As montanhas são cheias desse. Para baixo, claro temos aqui então a Via Antiga. Temos aqui uma oficina. Também temos um pouco deste sítio para vos mostrarem. E lá ao fundo temos então, que era uma vez, há anos atrás, em certa forma chamámos-nos os puios ou chamámos hortas. Muitas vezes é um nome mais apoiado, mas chamámos-nos os sucalcos, que é o nome mais apreciado por todos. e que a anterora eram limpos, cavados, trabalhados. Hoje em dia infelizmente há mais um abandono. Vídeo também. Um dos conselhos que sofro muito, como este, que é o Conselho de São Vicente, Santa Ana e Porto Monês. Uma desertificação da população é incompreensível. Mas, portanto, a vida é assim. A vida é fácil. Da melhor maneira possível. Cada vez se torna pior aí. Para quem vive cá, porque as dificuldades vão acrescentando. E os nossos imigrantes, claro, vão fazendo a sua vida por lá mais difícil. Vêm cá passar férias quando é possível. E, portanto, infelizmente é assim a vida. Isto é até para muita gente que não conhece estes sítios na Ilha da Madeira. Claro, nós passámos sempre na via expresso ou na via rápido, digamos assim, ou nas vias regionais. E, às vezes, quando vemos caminhos que não têm saída, não têm saída, não vamos para lá, porque nós temos que cá voltar, não é? Mas, infelizmente, não pode ser assim, porque estes sítios também merecem a visita de toda a gente. Existem também alguns pequenos bares e restaurantes nestas áreas. Os campos, quer dizer eu, e também podem ajudar a economia local. Aí tem uma boa ideia aqui de recuperação de umas casas antigas. Até tem uma piscina. É verdade, está na piscina a ver o mar. Realmente, ver um pouco deste sítio para todos vós. E também para os imigrantes que querem um dia voltar e me investir aqui nesta terra, como muitas já o fizeram. E esperemos que, quando a pessoa fique reformada, que tenha algum dinheirinho. Claro, com certeza, um sítio mais calmo. Um sítio para apreciar um pouco da natureza. E também esse exercício físico que também se faz cá, para as seguras e descidas. E, portanto, também faz bem à saúde. E o dinheirinho também faz bem à economia local, que é assim bom apreciar. E é assim bem apreciado pelas pessoas que estão cá, perante aqueles que nos visitam. Hoje sábado, como podem ver, a movimentação não é muita. Muitas pessoas que vivem nos campos vão para as cidades trabalhar. Neste caso, o Guilherme do Funchelli e etc. E também, realmente, é um placinho mais calmo. Bom, vamos ficar por aqui com este vídeo. Espero que gostem e ajude a matarem um placinho de saudades dos nossos imigrantes, desta linda terra que é todos nós e dos que nos visitam. e deverais ter orgulho sempre naquilo que os nossos avós, os vossos avós, os nossos pais, que um dia construíram, lutaram para que nós tenhamos uma vida, hoje em dia, mais saudável. Porque, nos tempos atrás, não havia carros, não havia luz, não havia águas como tínhamos hoje em dia. E muitos destes benefícios foram feitos por aqueles que, à outra hora, cuidaram de nós, lutaram por nós. E cabe a nós também passar aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas famílias, daquilo que, à outra hora, as pessoas que trabalharam, sofreram muito para aquilo que nós somos hoje em dia. Embora, em muitas destas situações está o abandono, como poderais ver. Não o abandono total, claro, é óbvio, mas os terrenos agrícolas, devido a que nós temos uma ilha, cada vez é mais difícil fazer a agricultura manual ou a agricultura primária, seja o setor primário onde os que mais sofrem. Os agricultores cada vez vêm mais difíceis para vender os seus produtos. Há tantas leis estúpidas que não têm, desculpem a minha expressão, que não têm um bom senso, que se torna cada vez mais o nosso produto difícil para vender e comercializar. E, portanto, são burocracias porque nós fazíamos reclamações do nosso governo principal, que é isto, que é aquilo, mas na nossa região, infelizmente, um governo a nos governar há quase 50 anos, continuamos sempre a comer do mesmo e sempre a mesma coisa, mas infelizmente é a vida. O povo gosta de fazer o quê, não é? Os povos que um dia isto melhorem. Vamos ficar para cá em banhar já todos e seja feliz, faça alguém feliz e aproveite a vida porque ninguém durou para sempre. Só para lembrar destas duas palavrinhas para aquelas pessoas, como por exemplo, virem a rainha da Inglaterra, porque tinha de tudo para ser muito feliz, tinha dinheiro, tinha casas, tinha tudo, mas ela morre, nada leva. Portanto, é um exemplo para nós, quando morreres, quando nós morrermos, ninguém leva nada. Portanto, se tem algum dinheirinho na sua vida, invista, crie postos de trabalho, faça alguma coisa em que o povo diga em que um dia eu morrei, mas fiz alguma coisa em meu nome. Isso conta muito para todos vós. Até à próxima, bem-ágem, um grande abraço para todos os imigrantes e que os desejam muita e muita saúde. E que este vídeo alegre o vosso coração e que vos dê muitas saudades, mas saudades de ficar a ver e visitar os seus e as suas familiares. Até à próxima, bye-bye.